Salve Chico, Ed e Chico doidão Ah, Chico é muito engraçado tio Cês tem que ver a conversa E aí Chico E aí galera, tudo bem? Chico? Tudo de bom velho Como é que cê tá irmão? Prazer Prazer mano, como é que é? Tudo bem? Obrigado por meus respérios aqui no Brasil mano, obrigado Vixe mano, fodeu mano Fodeu por que? É difícil, é difícil entender o seu português, o meu é fácil não é? É, é fácil, eu tô dizendo obrigado por me receber aí no Brasil Ah, tamo junto caralho, tamo junto Tamo junto mano, é essa pantalha, essa porra toda, a partir de tudo velho Bora tio E aí Chico, como é que tá assim, tá curtindo o BR? Mano, eu tô amando essa porra, eu cada vez, eu vou pra cama quase chorando Sério mesmo? Chorando da alegria porra mano, sem brincadeira, eu fico muito contente E o que cê tá achando da nossa sala do Kiwi? Adorando Cada vez mais gostando, eu amando, ai meu Deus do céu Não, 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 mas só tem retardado, pode falar, pode ser sincero É, mano, a questão é, eu sou bons mecanicamente, são bons A questão é que eu sou muito, desculpa a expressão Às vezes o mano não tem cérebro, mano O mano anda no shopping, o mano anda aí, vai no bote, vai comprar uma calcinha Depois vai no top, vai comprar uma camisa Mano, o mano anda brincando, depois vai ao McDonald's, tá vendo aí na shopping e tal Só queria te avisar que eu não sou muito experiente Então vamos Chico, cê tem que carregar nós aí Mano, e você? Fala, fala no você mano, você é muito legal, porra Cê é lindo, tô vendo os seus treinos, seu cabelo é muito, muito bom, mano Mostra aí o seu cabelo, toca no seu cabelo aí É macio, é macio eles Mano, muito bonito, porra Gostou do meu cabelo? Meu Deus Mas olha aqui Chico, eu vou te mostrar uma coisa melhor, olha esse Aqui ó, cê sabe o que é manga? Cê sabe o que é manga Chico? Não, não sei Ó, é isso aqui, isso aqui é uma manga Ah, você vai mostrando, deixa eu ver, deixa eu ver Caralho mano, o que é isso? Cê viu Chico? Meu Deus, você não mostra isso, mano, você não mostra isso Eu tô ficando tzudo já Não faz isso mano Não, 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 mano, 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 mano Não pode ser assim mano E eu ainda jogo LOL né Chico, cê viu mano Mano, e você ainda joga LOL Eu ainda jogo LOL Agora imagina se não jogasse LOL Eu sou só um jogador de solo kill e que provoca os outros só Chico Se cê cair contra mim, cê não vai ficar nervoso, é só brincadeira com a Chico Não, não, eu tô de zuera Mas a tela vai ficar assim, cê sabe né Chico? Ah, vamo ver essa porra, vai engancar no medo, vou partir você ao meio, véi Demorou The jokes on you Manda aí um salve pro Griel Nox, Gabriel Nox Caralho, chico muito lindo E um salve pro Luizinho, é nóis E o que que você disse? Você disse que eu era muito lindo Porra mano, você já viu essa manguinha que você tem no braço? Eu comia essa porra toda, eu comia fruta o dia todo, mano Sem brincadeira Puta que pariu, amo essa pimentinha God, 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 Chico Cê já viu eu jogando de Chaco, Chico? Não, nem quero ver mano, deixa isso pra outra gente, tá bem? Tá bom, tá bom Vou deixar em segredo Tu brincar, fala aí o Chaco Tá de boa, pô Eu jogo com qualquer coisa, Chico, cê escolhe meu jungle Tô de zuera, você joga o que você quiser Você mostra um bom gameplay aí, tamo junto, tá bem? Cê quer ver um bom gameplay? Um bom gameplay, você aí escolhe, me surpreenda, tá bem? Eu não posso te dar Não, não, não interessa mano Eu só quero saber se você mostrar um bom gameplay Aí mostra um bom gameplay e aí tamo junto pra sempre Tá bom Eu aí vou chupar sua manguinha até você quiser É nóis? Hoje o Chico acordou muito feliz, Chico Mano, eu acordei feliz sabendo que eu ia jogar com você, porra Cê já viu como você é? Quem diria que eu hoje estaria comendo sua manguinha, né? Agora pensa Tá comendo nada não, Chico, fica suave aí Não, não tô, não tô Porra, mano Pelo amor de Deus, Chico Segue o Chico lá no Twitter, guys Mano, nem é que você tá dizendo isso, porra Mano, eu tô ficando maluco Tô ficando puto, mano Ai meu Deus, dia mais feliz da minha vida Pimentinha Pameiras não tem mundial, é nóis Ai meu Deus, caralho, mano P***, mano Bora trahardar, Chico, bora trahardar, bora Ok, aí começa, aí começa, velho Agora é full gameplay Ei, mano, você quando ganha o Camino? Como você é? Você como jovem? Jovem filho da p***, fica com todo o meu farm Como você é? Você vai ver daqui a pouco Mano, eu tô falando com você que eu tô transpirado Tô todo mulhado, agora pensa Né? Meu Deus Calma, Chico, calma Tá com um dos melhores jungle do Brasil, hein, Chico Fica tranquilo aí, ó Tá, dá Você acha que dá pra dar e vá? Acho, acho Não maxei o W, mano Vai, vai, vai Faz eu perder isso Ai meu Deus Tamo junto Perdeu essa p*** toda Mano, eu trollei, mano Eu morri, ó Eu não maxei o W, mano Maxei o E Ok, ele agora não tem nada, mano Isso aí tá f*** Agora eu vou freezar a lane e ele tá f*** Porque ele vai dar o TP E então ele vai puxar um bocadinho, tá vendo? Porque ele vai dar last hit Então... Eu preciso do meu ward Da parte de cima ou da parte de baixo, tá vendo? Morri, velho Aí f***, controla, controla, mano Ah, eu tô muito nervoso Tá vendo aí? Olha o mid aí, tá vendo? Tô vendo aí Penta aí puxar, vai começar a puxar Eu aí vou... Vou dar um freegang pra você Demorou E aí, Chico Vai, deixa aí E aí, Chico E aí, Chico 1, 2, 3, vai Eu disse que nós íamos ganhar essa porra Brasil é nosso Vamos que vamos Chico God, caralho PogChimp Mano, olha só na minha casa Confia na minha casa, porra Tudo nosso, velho Mano, eu não aguento Eu não sei como é que a minha equipe Me aguenta aí na casa Puta que pariu Esse moleque vão todo pro céu Todo pro céu Acordita em mim Que isso? Outro lane é faker Ruler Que isso, porra? Você joga muito botlane Tamo junto Caralho, mano Você não para de rir Você é carregado a força toda Puta que pariu Não ri Dá calo Dá calo E assim você não parece carregado, mano Vai, vai, vai Dá calo Isso aí Tô indo na base Vou comprar pink ward Ei, vou fazer o item da ward Não, puta que pariu Isso é só loco Vamos pôr o item vermelho É nois 50x50 Você ganha ou você perde? Tamo junto É, você venha Olha nesse gank Anda pra aqui Anda pra aqui Anda pra aqui Anda pra aqui Confia em mim Confia em mim Fica aí Fica aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso Vai, vai Porra, mano Você trollou Eu nunca não consigo, Chico Eu não consigo jogar Não consigo Você quer ir vir comer ou pimentinha? Eu moro longe, pô Mora longe, porra? É uma hora, eu acho É uma hora? É por aí Mano Essa hora Quando vocês chegarem aí Quando vocês chegarem Eu vou transformar essa hora Na melhor hora da sua vida Vou comer sua manguinha toda Mano, vai, 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 vai Mata, mata Mata o moleque Mata o moleque Que isso, mano? Você tá xingando Ai, ajuda Não, não, tô brincando Mano Eu aí tô sem mana É tudo culpa sua Puta que pariu Ah, Chico Isso é foda, Chico Caralho Que isso Eu vai É maluco Que isso Ai, meu Deus Ele vai Como que é isso, mano? Eu não consigo, eu não consigo jogar Eu não consigo jogar com Chico Pastor, pastor Genovaldo Não dá Aí a borra ficou séria Pastor Genovaldo Não dá, velho Não dá, não dá Chico é imoral, velho Eu só vou dar risada Eu só vou dar risada Eu não consigo fazer Eu não cair nada, velho Ei, Napon Conhece o Pimentinha? Ai, meu Deus Esse Credo Eu dei O Juca dos Deuses Ele vai Meu Deus Meu Deus O que é isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aí fodeu Aí ardeu, meu irmão Aí fodeu Aí fodeu, meu irmão Eu não tanco, velho E aí, Chico Como é que tá a situação aí do jogo? Acho que tá boa, mano Tô um a um Mano, tamo sendo carregado muito forte Puta que pariu Eu não consigo Eu não consigo jogar, Chico Não consigo Você é forte Você é forte Você é humilde Eu já tô na segunda Mano, é impossível Todo jogo Eu já Minuto 10 Eu tô no Minuto 10 Eu tô na segunda Torre do mid É impossível, mano Eu levo sempre Torre Meu Deus Isso é muito fácil Boa, Chico Mas eu depois Acabo por perder o jogo Mesmo estando Fudando essa porra toda Eu acabo por perder o jogo Olha, olha aí Olha essa play Olha essa play Aí, vou mandar os mínimos Todos aí pra frente Olha Bumba Já está E agora começa God demais, Chico Vai fazer essa porra aí Pra acabar o jogo rápido O jeito não tá aí O jogo tá ganho O jeito é o mais forte Mata esse cara Que isso Vai Marota Marotinha Caramba Essa Caramba Ô Chico Pega leve com os caras aí Mano Deixa os caras jogar Eu não sou eu Eu tô deixando O show show É que tá partindo tudo Que isso Ela é maroto Ela é maluco Ela vai Ela mata tudo Que isso Triple kill Já imaginou O Godox tá dizendo Triple kill do Chico Mata o lado Mata ele Mata ele Foda esse Mata Mata Manda um joia Manda um joia Chico Um joia Um joia Boa Pumba Tá de joia Tá de joia Godox Triple kill pro Chico Eu imaginei ele dizendo isso aí No final da CBLO Tá vendo Caralho Triple kill pro Chico Você quer o Blue, Chico? Por favor, mano Por favor Eu tô sempre sem mana Por favor Se eu pegar o Blue E acaba a amizade? Não, não acaba Porque eu gosto muito de você, mano Eu quero continuar Comer sua manguinha Mas Deixa só Fugar o Blue É nóis Tamo junto Ai, ai meu Deus Eu tô aqui Eu tô nervoso Fudeu aí Aí eu fudi Aí já fudeu, né Meu Deus Não, não Eu não morro Aí Aí Toma o kill pro Chico Já viu o que isso é Já, já viu Incêne o Chico Montage Ah, não consigo Eu não consigo O Chico é de outro planeta, velho De outro planeta, mano O Chico era O Chico Era pra ser brasileiro O Chico Pra fazer muita merda O Chico vai fazer o Red Ele mata Mas tem Mas killer Tumba É Que Eu vai Meu Deus O Ramos tá vindo E agora O que que eu faço? Eu não fico Eu tô com o Blue Filho da puta Me acompanha Me acompanha só Que isso Penal Tá quase morrendo Morando 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 Fudeu Vai Aí meu CD ficou riscado Morando 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 Ô Chico Qual que é a sua alimentação? O que você come? Eu não sei Manga Manguinha Manga é bom Ô Chico Mas é sério Mano Eu não consigo Jogar Jogar sério Mano Não consigo O que que eu faço? Chico Ah por caralho Não Cala a boca Cala a boca Não desista Vai tomar no cu Mano Toda gente quer que eu Carra Foda-se Olha Toda gente Tá dizendo Pelo calar Não Relaxa Chico Continua Aí Fudeu Chico God Chico Eu sei que tá God Tá bem Chico Esse gringo Fuba Cé loiro O dia todo Cala a puta Da boca Ô Chico Você já Fubou Cé loiro Já fumei Cé loiro Já fubou Já fubou Mano Fubar Fubar Fumei um Guilardino Comece a forra Chama Vambora 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 Já bebeu água Do Brasil Já mano E o que que cê achou O que que tem água Do Brasil O gosto é Igual Ou é diferente Caralho Morreu muito rápido Chico Seu campeão principal É o Ryze Ou É Ryze Syndra Azir Mas cê é um Pro Player Você tem que saber Jogar tudo Tá vendo Não sim Mas cê tem os seus Principais Não tem ou não Tem 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 aí Syndra Syndra e Azir É dos meus principais Pode É GG Bom jogo GG Chico GG é bom jogo GG é nóis Meu Deus do céu Tamo junto E aí galera Vamos passar um comercial Sim sim Paga Mano como é que eu passo um comercial Aí Também quer ganhar um centimosinho Aí É que eu acho que cê tem que pegar Parceria mano Já já cê pega Bora Bora Vai 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 Vou passar aí Um ad Tira aí o ad Block Pra pimentinha Ganhar uns reais Aí É nóis Ô Chico Agora vamos fazer o seguinte Durante o jogo Vamos jogar tryhard Senão eu não vou conseguir Ok Vamos jogar Eu dou muita risada com você Tio 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 Obrigado.